O buquê causa muita euforia em qualquer casamento. Tem muita convidada que fica enlouquecida tentando levar o buquê pra casa. Aparecida, por que o buquê é tão importante? Olha, sabe um presente lindo, bonito, mas que não tem a fita? Eu sempre faço essa imagem. O buquê é a fita do presente. O que ela precisa saber antes de procurar você? Internet. Pesquisar cor, pesquisar tipo de flor. É, o que o costureiro falou. E com a decoração, precisa combinar com as flores que vão estar na igreja e na festa? Não, de jeito nenhum. O noivo, quando chega aqui, eu pergunto como é que vai ser o seu casamento? Que flor vai usar? O decorador vai fazer o quê? Que cor é? Eu pergunto tudo. Ela diz, não, mas é o buquê de noiva que eu quero. Eu falei, eu sei que é o buquê de noiva, mas eu tô perguntando pra você tudo isso porque o seu buquê de noiva é o seu buquê de noiva. São as flores do seu buquê. Não tem nada a ver com o seu buquê. Não precisa combinar. Não, porque parece que é o restinho da rosinha que sobrou e eu fiz o seu buquê, entendeu? E as noivas costumam fazer dois buquês? Um pra entrar e depois guardar e outro pra jogar? Algumas sim, mas eu desaconselho, porque é bobagem. Não é uma coisa barata, eu acho que é uma despesa boba, porque o buquê, o que você vai fazer com ele depois? Não vai durar, né? Não vai durar. Então, você joga aquele buquê mesmo. E a tradição é essa, né? O buquê precisa combinar com o tipo físico da noiva? As noivas mais altas precisam de um tipo específico de buquê ou se for mais baixinha? Eu gosto quando a noiva é mais cheinha, quando é aquele vestido volumoso, grandão. Eu gosto do buquê comprido. E quando a noiva é mais alta, aí é um buquê redondo, desestruturado e maior. Aquele buquê bolinha, passou. Existe uma diferença na hora de escolher as flores se o casamento for de dia ou de noite? Pela cor. Eu gosto durante o dia uma corzinha suave. O buquê de noiva, pra mim, nunca pode ser roxo, vermelho, pink, nada disso. É delicado. Se não, você olha, só dá o buquê. E a noite dá pra usar um pouco mais nas cores? Branco eu gosto. Branco? Branco. É muito mais chique. O buquê tem que ser perfumado. Esse tá com cheiro maravilhoso. É a fresa. E a buvardia também cheira, que é uma delícia, uma delícia. Tudo bem fazer o buquê com uma flor só ou fica muito sem graça? Não. Miguel, por exemplo, só tem que ser ela. Porque é tão nobre, tão nobre. Que não dá pra misturar. Não, não se mistura miguel. E essas flores que estão aqui mais pra cima, que estão saindo, é pra ficar assim mesmo? É proposital? É, dá leveza. Dá mais leveza. Não fica aquele buquê... Não fica aquela coisa dura. O que o buquê representa na mão da noiva? Qual que é o símbolo do buquê? É felicidade. São bons fluidos que as pessoas desejam. E é engraçado, tem umas que trazem medalhinha pra pôr. Outras trazem o terço que foi da avó, que eu acho lindo, maravilhoso. Tem outras que querem que põe arruda, pimenta, alecrim, sal grosso. Tem de tudo. Prontinho. Olha, ficou lindo. E muito perfumado. Lindo mesmo. Tchau, tchau. Tchau.